olá gente olá do canal de danconzinho olha olha a moça aqui de novo ó gente só um pouquinho peraí olha a família a qual firmei esses dias ó porque não vou botar na vasilhinha peraí pra rebotar na vasilhinha pra vocês não comerem no chão peraí vai se costar você vai se costar aqui ela é costa peraí olha gente o que eu comprei pra eles ó gente eu peço ajuda de você gente ó isso aqui é uma maravilha esse fica muito gratificante gente ó olha a gente ó olha que coisa linda o meu deus é o outro não vai conseguir comer não olha que coisa linda meu deus é um pouco podre aí então papai tom é que o outro é muito assustado é o seguinte ó tem bastante ração pra eles aqui ó tá bastante ração pra eles e aqui tá vou nem pegar não pode morder é ó mas ele vem aqui minha moça vem hoje ela tá seca hoje ela não tá muito molhada não bom vem aqui vem aqui eu vou ser bonito do pai então rapando rapando esse é mais assustado viu muito assustado ele ele fica aqui gente nesse lugar bem aqui nesse cantinho aqui viu é uma família é a mãe e um casal de irmãos isso aqui é machinho ó essa que tem na imagem também é macho lá e esse aqui também não tá levou a lata levou a lata não meu moço vai se cortar a lata eita levou a lata vai se cortar o bichinho levou a lata como o bicho é esperto fugiu com a lata ele fica aqui nesse cantinho aqui ó entendeu aqui é um bar um bar aqui aí então é isso aí gente ó pois compensa de olho safado levou levou a lata olá gente olha lá ele com lata gente meu deus tava se cortar ele é muito espantado só e essa aqui rapou todo o meu que rapou e o outro tá com lata levou a lata mas o perigo é se cortar a gente eu vou levar a vasilha agora para lavar né para o outro cachorro comer por isso que eu preciso que vocês ajudam a gente olha eu comeu tudo ó é uma maravilha um cachorro desse encher a barriguinha de comida entendeu de uma carninha dessa e tudo é eu vou correr atrás do outro ali e vou tomar aquela lata dele que senão vai se cortar gente não é isso aí gente eu peço para vocês curtir comentem e compartilhem a gente ajuda o canal tá bom dá força para o canal e deus abençoe todos compartilha bastante